Mais uma casa em São João do Triunfo concluída, só terminar de colocar uma porta e dar uma limpada na casa aí. Show de bola! Tudo prontinho, acabadinho, do jeito que o cliente escolheu. Vou mostrar mais um vídeo pra vocês, conhecer nosso serviço, pra quem não conhece, o acabamento da casa. Os quartos eles vão aponhar, não foi colocado cerâmica, porque vai ser colocado aquele estaquinho de madeira, né? Piso de madeira, né? Vou mostrar pra vocês, conhecer nosso serviço. É se estressar. É verdade. Ah, não é de falar, então. Não é de falar. Hoje eu quero, minha bicho, sei que eu quero mais. Agora fica, quantinho, sei do que é, pra o que eu vou levar, não tenho mais. É tudo que o planeta deixa, agora se diz pra amanhã. É verdade.